Olá, meu nome é Alba, eu falo aqui da Defesa Civil de Osasco, no Brasil, e eu vim trazer a nossa ideia, que ela fala da resiliência na aplicação das ações educativas com foco em redução de risco e desastre dentro da pandemia de Covid-19. A Defesa Civil de Osasco já tem um trabalho consolidado, né, com relação às ações educativas, e a gente utiliza como principal atração para levar as comunidades, as escolas, as empresas, as empresas, os nossos cães, do nosso canil de busca e salvamento. Então, são cães que são treinados, né, para buscar pessoas desaparecidas, mas quando não tem ninguém desaparecido para achar, eles nos ajudam a levar essa mensagem para as pessoas. E as pessoas gostam muito, elas nos preocupam, elas querem tocar os cães, fazer carinho e ser encontrado pelos cães. E aí a gente, se a gente tiver essa mensagem, a gente sempre tem aquela sensação de não estar falando para os paredes, sabe? De quem está ouvindo, de quem está nem aí para a nossa mensagem. Foi aí que no dia 10 de fevereiro de 2020, a gente teve uma chuva, um acumulado muito grande em Osasco. Foram mais de 170 milímetros de chuva dentro de um período de um único dia. Nesse dia, tiveram diversos deslizamentos de terra, mas um deslizamento muito grande no Morro do Socorro. Nessa oportunidade, dezembro de famílias foram atingidas e uma vítima fatal aconteceu. Mas quando a gente estava atendendo essas famílias, a gente escutou diversas vezes as pessoas falando, olha, eu consegui sair a tempo porque eu fiz uma aula da defesa civil. Isso nos fez perceber que o trabalho era muito relevante, muito importante para as comunidades, que ele não poderia parar. Isso nos deu um fôlego muito grande para continuar trabalhando. Só que aí, logo em março, veio a quarentena pela 2019. E aí, como parar esse trabalho nunca foi uma opção, a gente começou a buscar pessoas, a buscar ideias e conversar e tentar ver uma forma de estar dentro das casas das pessoas e atingir essas pessoas mas não com o distanciamento necessário por essa pandemia. E aí foi que a Beatriz, a Secretaria de Meio Ambiente, nos procurou, querendo se unir a nós nesse trabalho. E aí que a gente começou a ter esse grandioso trabalho, começou a dar muito certo, né, Bia? Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco. Como a Alba estava dizendo, a equipe de educação ambiental da Secretaria tem uma experiência no desenvolvimento de materiais de conscientização da nossa população. E nós nos mostramos solícitos à defesa civil na missão de criar um conteúdo educativo para essa problemática. E nesse contexto, nós trouxemos a comunidade para dentro do nosso projeto, estabelecendo uma relação de semelhança e aproximando a população do nosso projeto. E nós trouxemos não só a comunidade, mas os personagens. Os cães que estavam habituados a ir nas escolas, os agentes educadores, as crianças, os próprios pais. E teletransportamos eles para uma cartilha educativa. Uma cartilha que foi e será disseminada por toda a rede de ensino. E não só. Produzimos também seis animações com o intuito de retratar os riscos e perigos que a população está vulnerável, de uma maneira lúdica. E foi aí que nasceu o projeto As Aventuras de Zeus e Seus Amigos. E foi uma forma de trabalhar a redução de risco e desastres de uma maneira resiliente, diminuindo aquele distanciamento que foi imposto pela pandemia do Covid-19 e utilizando uma das nossas maiores ferramentas para a prevenção de risco, que é a educação. E aí trouxemos um vídeo de 40 segundos para vocês, que é uma prévia do nosso trabalho. Com a chuva forte, muitos pontos da cidade ficaram alagados. Acho melhor procurarmos um local seguro. Não é prudente atravessar um alagamento, não é, Zeus? É verdade, ti. Alagamentos são perigosos, tanto a pé como de carro. Além da força da enxurrada, esta água pode estar contaminada. É isso mesmo, gente. E toda vez que o senhor acaba passar por um alagamento, higiene-se tudo com água sanitária. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.